Oi, então eu tava tranquilamente navegando pelo YouTube e tudo mais, eis que eu vejo isso. Não, não vou nem te falar nada, velho. Só assiste, só assiste. Eu estou aqui para protestar contra o site Ego. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar do site Ego, né? Da Rede Globo. Então, nessa semana, o site publicou uma matéria, extremamente uma safadeza oculta, da pior espécie. Estou indignada. Sabe o que eles escreveram na matéria? Vou falar. Jogarei as cartas na mesa e rasgarei o véu da viúva, porque eu não tenho que esconder nada. Eles escreveram enorme, enorme, no site. Ex-integrante do grupo RDB, fechou em São Paulo essa semana. Gente, quem era RDB na balada? Alguém pode explicar? RDB nunca existiu. O nome da banda era RBD, ou Rebelde. Por que Rebelde? Porque Rebelde foi o nome na novela que foi transmitida no SBT. E tem jornalistaszinhos que escrevem Rebeldes, ou RDB. Mas Rebeldes, porra, Rebeldes, não existe. Não existe Rebeldes. Por que que não existe Rebeldes? Porque o nome da novela era Rebelde. Isso não quer dizer que só porque eles eram seis integrantes, vocês podem escrever Rebeldes. Mas Rebeldes não existe. Rebeldes não pode escrever, nem RDB. Porque o nome da banda era RBD, RBD. Vocês não são a nossa Beldoz. Se querem fazer uma notícia, vocês querem publicar algo. Procurem saber o nome da banda. Por que isso, meu amor? Isso não pode. Isso é uma safadeza oculta. Vou cerrar o nome da banda, desgraça. Estou me voltando. Que menina tonta. Eu e o Adriano vamos ter que fazer um vídeo falando sobre isso. Então aguarde. Em breve, vídeo falando sobre essa chonga. Se você concorda em zoar muito essa menina, clique em inscrever-se aqui em cima. E clique em gostei nos nossos vídeos. E assista nossos outros vídeos aqui do lado. Desse lado aqui. Tchau.